Olha só gente, um homem foi agredido violentamente a pauladas, isso foi aqui no bairro Veracruz, em Governador Valadares. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça. Os militares da 5ª Companhia Independente foram abordados pela própria vítima que apresentava um sangramento na região da cabeça. Ele disse aos militares que foi agredido a pauladas por quatro pessoas. Os militares socorreram a vítima até a UPA lá do bairro Vila Isa. Os médicos constataram um traumatismo crâniano e também a fratura no braço esquerdo. A mulher da vítima também foi agredida e sofreu apenas escoriações. Os autores ainda não foram localizados.